oi minha namorada linda maravilhosa incrível eu tenho sorte sabia eu tenho sorte pois sei que você vai se inscrever em nosso canal para receber as lindas mensagens de amor que eu faço especialmente pra você é do meu coração para o seu coração minha namorada eu tenho a sorte de ter em minha vida uma pessoa iluminada você é o meu sol você é o meu sol quando o dia amanhece nublado você é o meu verão principalmente quando o inverno insiste em ficar você é uma flor tão linda tão bela que todos os beija flores querem beijar e tem tanto mel que todas as abelhas lhe querem tocar você me faz querer sussurrar as palavras mais doces e depois transformá-las em uma canção só pra você você é a luz dos meus dias o sentimento que tenho por você é de um amor tão profundo tão gostoso eu não era romântico mas depois que te conheci a vontade de dizer pra você todos os dias que eu me sinto pleno que eu te desejo que eu te quero é imenso olha meu amor minha vontade neste exato momento está frente a frente com você poder sentir a sua respiração e beijar a sua boca num beijo tão gostoso aquele beijo de arrepiar aquele beijo de te fazer sair sair do chão e com esse beijo te fazer se sentir única te fazer se sentir mulher de verdade e depois desse beijo sussurrar no seu ouvido que te amo que te quero que você é tudo pra mim não tenho dúvidas disso eu te amo de verdade você é o meu sonho a minha namorada e eu te quero tanto vamos juntos ser felizes vamos juntos aproveitar a nossa vida e sentir aquele friozinho na barriga sabe aquele friozinho que faz as as pernas tremerem as mãos soarem é assim quando eu estou com você te amo tanto você não faz ideia do tamanho do meu amor por você afinal eu tenho sorte de ter você em minha vida e essa mensagem eu fiz pra você meu amor se inscreva em nosso canal ative o sininho deixa o seu joinha e abra o seu coração nos comentários também e então o que você gostaria de me dizer se estivéssemos frente a frente um com o outro neste exato momento